A cena cultural de Salvador ganhou um novo capítulo com a inauguração do Museu de Arte Contemporânea da Bahia. E para chamar a atenção, o MAC Bahia se destacou pela criatividade na campanha publicitária. Gabriel Nascimento, mostra pra gente. Pedestre ou motorista, quem passou pela Avenida Luiziana Filho a Paralela nos últimos dias se impressionou com esse outdoor diferentão em formato de skate. Mas, ao contrário do que muita gente possa imaginar, esse não é um convite para a prática de esportes radicais, muito embora seja uma oportunidade de embarcar numa aventura. O Museu de Arte Contemporânea, que já está aberto aqui em Salvador, André e Vini são da Tempo Propaganda, publicitários responsáveis por essa campanha. Aqui, a intenção é de fato chamar a atenção e chocar as pessoas. Bem-vindo. Opa! Na verdade é isso, né? No mundo onde de tantos apelos visuais, as pessoas têm essa atenção tão disputada, nosso objetivo era fazer algo que chamasse a atenção das pessoas, que tocasse elas, principalmente pessoas mais jovens, né? Que não têm um museu como no seu cardápio de opções de lazer. E funcionou muito, porque a gente vê, especialmente num dia de trânsito congestionado, as pessoas descendo o vidro para olhar e ver a mensagem. Ali está bem claro, um museu para mudar a sua ideia de museu, no momento em que o outdoor vai se renovando a cada ano. Salvador tem uma característica muito interessante, que a mídia outdoor atinge bastante a população, por ser uma cidade que possui bastante avenidas de vale. Então, a gente lançou mão desses outdoors diferenciados, realmente para atrair a atenção da população, da comunidade, para fazer esse lançamento que é tão importante para a cidade, né? Aqui nós temos a figura de um skate gigante, mas essa não é a única ilustração. Não. Fizemos dois outdoors especiais. Um exemplar foi esse aqui do skate, mas fizemos também um que é uma claquete, que também é sinalizando com equipamentos que vão estar disponíveis no museu, que é um estúdio, além de outras atrações no museu. Tudo isso para trabalhar em conjunto, para a gente lançar esse museu e convidar a comunidade de Salvador para o MAC, o Museu de Arte Contemporânea da Bahia. Todos convidados, então. A inauguração aconteceu no fim do mês passado. Você pode e deve prestigiar esse mais novo instrumento da nossa cidade. Fica ali onde foi o Palacete das Artes. Com vocês aí no estúdio. É isso aí. Muito obrigado. A Gabriel já diz o ditado, baiano não nasce, ele estreia, não é isso? Então, parabéns aí. Não é à toa que os nossos publicitários estão aí conquistando o mundo afora. Parabéns a todos vocês, os idealizadores da campanha.